Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A noite de segunda-feira, 16, foi de puro romantismo para o casal formado pelo ator e youtuber Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza. Eles saíram para jantar e ela fez questão de compartilhar uma foto com os fãs logo após o programa A2. Na imagem, Whindersson aparece com um buquê de flores nas mãos, presente da amada. Hoje levei meu irmão para jantar e levei um buquê de flor para ele. Ele adorou. Quando o homem é dos bons, mas só quando é dos bons, não vai gastar teu dinheiro, gata, com homem que não vale a pena cacacá, ele também merece e também gosta de mimo. Amo-tu, escreveu ela. Fenômeno da internet brasileira, o humorista e youtuber Whindersson Nunes revelou recentemente ter realizado um sonho de consumo, comprar uma mansão em São Paulo. As constantes viagens à capital paulista para compromissos profissionais acabaram pensado na decisão do jovem, que tem apenas 23 anos. Já tenho casa e apartamento, mas não tinha uma aqui em São Paulo. Tenho para ir passar um dia em Teresina, em Fortaleza, mas queria mesmo uma casa para morar, disse ele em entrevista à revista Quem. Vivia de aluguel aqui em um AP pequeno há um ano. Agora comprei uma casona mesmo para me sentir em casa, poder botar o meu carro na garagem e não ter ninguém para me incomodar. Já comprei imobiliada, nascido no Piauí, Nunes, além dos imóveis, também tem um jatinho particular avaliado em 1,2 milhão de reais, usado para otimizar o tempo de criação durante os voos enquanto escorciona pelo país apresentando seu show de humor. Whindersson, que se casou em fevereiro e deu uma festa de mais de R-Cifrão 1 milhão, afirmou a quem que pretende se apresentar fora do país em cidades da Ásia e África. Eu não aguentava mais fazer o mesmo show, falando tantas vezes a mesma coisa. Tem gente que faz cinco anos o mesmo show. Eram duas sessões por dia de quarta a domingo. Comecei a escrever um show novo e veio o casamento. Era a parte que faltava no meu show. A galera queria muito saber, contou ele. Hoje levei meu homão para jantar e levei um buquê de flor para ele. Ele adorou. Quando o homem é dos bons, mas só quando é dos bons, N vai gastar teu dinheiro, gata, seu homem que N vale a pena kkk, ele também merece e também gosta de mim. Amo tu arroba o Whindersson Nunes Uma publicação compartilhada por Luisa Gerloffi Souza, arroba Luisa Zonza, em 16 de abril, de 2018 a 7h42 pdt. T 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